O Brasil tem 14 milhões de meios e quem já se lançou no mundo do empreendedorismo quebrou muito a cabeça tentando melhorar e otimizar a gestão e a parte financeira do seu negócio. E qual o segredo então para aumentar o lucro da empresa? Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a especialista parceira da EduqAva, Vanessa Longo, que é sócia do Calcularte. Seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a vocês, agradeço muito o convite, boa noite, boa noite também a todos que estão acompanhando a gente. Muito bem, Vanessa, conta para a gente então o que é o Calcularte. Tá, bom, o Calcularte ele é um sistema online e ele nasceu da minha própria necessidade quando eu comecei a empreender lá atrás em 2010 como artesã. eu sou publicitária, mas eu comecei o meu negócio de papelaria personalizada e da minha própria necessidade eu percebi que na época não tinha nenhum sistema de gestão, de precificação que fosse específico para negócios artesanais. E aí que nasceu a ideia do Calcularte. Então ele nasceu em 2015 como um sistema online para precificação de produtos artesanais, seja confeitaria, papelaria, costura, saboaria, todos os nichos que têm uma produção artesanal. E aí com o passar do tempo a gente foi implementando mais recursos para abordar também essa parte da gestão. Então ele acabou sendo um sistema completo que é para facilitar a mesma rotina de quem tem um pequeno negócio artesanal. Ali você já tem o controle financeiro, a sua precificação, pedidos, lança orçamento, agenda, cadastros, controle estoque. Então a ideia foi mesmo criar um sistema para ser o braço direito do empreendedor para que ele mesmo consiga fazer tudo sozinho, porque geralmente as pessoas trabalham sozinhas muitas vezes lá no cantinho, lá na sua casa. Então dessa forma, tendo um sistema todo integrado com tudo que ela precisa, ela vai conseguir manter essa gestão, a administração do negócio para poder crescer. Que legal, Vanessa. A gente está vendo aqui as imagens, é tipo um caderninho aqui, tem um tempo de preparo, rendimento. Então a pessoa pode fazer um sabonete, como você trouxe o exemplo, um bolo, anota aqui os ingredientes, o custo que ela teve e o aplicativo já calcula, é isso? Exato. Essa parte que está aparecendo agora na tela é o módulo de receitas dentro do sistema do Calculate, que aí era uma dificuldade muito grande que a gente percebia das confeiteiras de fazer esse fracionamento da receita para o preço do produto final, porque muitas vezes a receita gera, vamos supor, vários brigadeiros, mas ela precisa do preço unitário, ela vende por unidade. Então aí cadastrando a receita, o sistema já vai fracionar e calcular o preço final de venda unitário, ou conforme ela queira. Então a gente pensou bastante em facilitar essa rotina e simplificar a forma de precificar para que ela consiga realmente saber qual é o preço certo dela para garantir esse retorno financeiro. Ah, é importante isso, né, Vanessa? Porque a gente vê o caso, assim, dos empreendedores, às vezes, não saberem qual é o real lucro, às vezes, eu já vi caso até de empresa que estava tendo prejuízo e não sabia. Então esse tipo de plataforma ajuda muito a evitar esses erros, né? Qual, assim, o erro mais comum que você vê na hora de precificar um produto e que vocês ajudaram nessa parte? Olha, eu acho que o erro mais comum é multiplicar por três. As pessoas têm uma falsa ideia de que basta somar ali o custo do material que ela usou, multiplicar por três e aquele é o preço de venda, vai dar lucro, vai pagar conta. Então é uma grande cilada seguir por esse caminho, né? E também uma outra coisa que é legal citar é que cada um tem o seu preço personalizado, cada um vai ter os seus custos e falando especificamente em quem tem uma produção artesanal, a gente sabe que ela vai ter ali a projeção de qual salário que ela deseja, né? Quantas horas ela trabalha, muito variável. Então tudo isso vai compor o preço, não tem como fazer aquilo de se basear no preço do concorrente somente. É importante ter o seu cálculo personalizado com os seus dados, né? As suas despesas e aí depois você faz um comparativo com o mercado para ver se o seu preço está competitivo. Então acho que essas duas estratégias, vamos dizer assim, de multiplicar por três, não saber o que vai no custo e também ir para o caminho que aparentemente pode ser mais fácil, que é só pegar o preço ali do concorrente, consultar na internet, são os maiores equívocos e que geralmente acarretam aí a um grande prejuízo. É importante chamar a atenção. Agora, quais são os principais nichos aí que vocês têm atendido? A procura tem sido maior por artesãs de qual segmento? Nossa maior procura são as artesãs que trabalham com papelaria personalizada, lembrancinhas, produtos para festas. Logo em seguida, já são as artesãs que trabalham com costura, costura criativa. Esses são os dois nichos que a gente tem mais usuários aqui no Calcularte, mas também tem um pouco de tudo, porque o artesanato é muito amplo, né? Tem várias técnicas, inclusive as confeiteiras, que às vezes pode dar uma confusão, né? Tipo, ah, mas eu não faço artesanato. Mas é uma produção artesanal, então aí se enquadra aqui no que a gente chama de um negócio artesanal mesmo. Legal. E aí para utilizar como faz? É só no celular, baixa o aplicativo, tem uma mensalidade por mês? Qual o investimento para ter essa ferramenta? Certo. O Calcularte pode ser acessado diretamente pelo site, que é o calcularte.com.br. Ele roda um tablet, computador, celular e também tem um aplicativo que pode ser baixado lá no Google Play. E a gente tem duas versões. Tem uma versão gratuita para precificar uma quantidade limitada de produtos e montar um catálogo. E também tem a versão que é por assinatura, que aí tem todos os recursos, não tem nenhuma limitação, que é para fazer toda a gestão mesmo e a precificação é limitada. Aí lá no nosso site tem todas as informações. E outro ponto que eu queria ressaltar também é que nessa minha trajetória de artesã, empreendedora da minha própria necessidade ali, juntamente com o meu sócio, Rafael Longo, a gente fez o Calcularte, teve ali a nossa vivência do negócio artesanal. E nesse percurso, quando eu tinha o meu ateliê, eu estudei bastante com conteúdos do Sebrae, conteúdos da Educar. E hoje estou aqui falando com vocês e sou especialista também, faço parte do time de especialistas lá da Educar. E a gente tem até um curso do Calcularte lá, caso alguém queira aprender um pouco mais. O site deles é educacomcarrofinal.com.br. É uma plataforma bem bacana para geração de renda. Legal, Vanessa, o conhecimento hoje está muito mais acessível para todo mundo. Você falou aí que tem até a parte que é gratuita, né? Então a gente vê esse acesso mais democratizado ao conhecimento. Vanessa, parabéns pela sua iniciativa, muito sucesso para vocês. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.